Tudo pronto? Vamos nessa! Continue assim, até que você seja tão brilhante quanto eu. Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. ditário bat voz tambem estava ouça não 》 nós já Deus Sábadi, Sábadi! 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 Sábadi, Sábadi!